Eita, graças a Deus! Obrigado Senhor! 130 milímetros Deu aqui no sítio Riacho do Tigre Chuva, olha como é que tá o açudinho O Riacho do Tigre aqui como tá O mar d'água aqui dando água Fazia um rodeando que ele não botava água Tá na base de uns 7 anos, que ele nunca mais tinha botado água desse jeito Graças a Deus, muita água Olha, olha Como é que tá aqui, os bachinhos, olha, tudo lavado Olha a cerca aqui então Graças a Deus, meu Deus Só Deus mesmo Olha aí, olha Olha a chuva Olha como tá aqui, ó Muita chuva, graças a Deus Foi muita chuva, olha como tá o Riacho O Riacho do Riacho do Tigre Tô passando nele Tô passando nele Olha o que tá aqui, olha o que tá com o Riacho do Rio Graças a Deus, muita chuva Olha o meu menino aí aqui lá embaixo Tá só a farinha de fora Mas tá bom Graças a Deus Se tá assim bom agora tira a miséria Olha aqui no Riacho do Tigo, olha como está lavando os bachos e tudo, que é assim meu bondeiro. Obrigado senhor, fazia sete anos que ele não botava água desse jeito. Olha aí, a casa do Lucian lá do outro lado, olha, o Riacho do Tigo agora desempacou. Riacho do Tigo!